Olá, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos, meus nobres e queridos irmãos, a dica mais pedida sem dúvida nenhuma está sendo o caso do estudante de medicina, filho de pastor, que ceifou a vida da própria mãe e do pai deixando diversos sinais que seguia uma entidade espiritual maligna rasgou a bíblia, colocou 666 em tudo só que infelizmente eu não estou conseguindo passar o vídeo, meus irmãos literalmente estou sendo censurado nessa plataforma já faz dois dias que o vídeo está em revisão para que eles fazem isso, para que o assunto perda o interesse do público e menos pessoas, pelo menos pessoas novas, despertem com esse vídeo é lamentável a situação que a gente enfrenta, meus irmãos é lamentável, tem gente ainda acha que é brincadeira enfim, a dica que a gente vai ver então, já que até agora eu não consegui falar sobre o assunto é a de Lucas França e o nosso irmão mostra essa matéria aqui do Pleno News que diz professor se desculpe por dizer que só mulheres engravidam irmão, aqui, como eu coloquei no título desse vídeo está escancarado o preço do silêncio a sociedade de moral, de bons costumes, as pessoas que compõem esse grupo que é maioria estão caladas perante essas coisas então governantes, pessoas que fazem a lei vendidas, estão sendo literalmente compradas por ONGs que são financiadas, patrocinadas por grandes grupos financeiros que estão injetando dinheiro nesses caras para que eles possam moldar a lei de cada país para dar nisso aqui chegamos a um ponto que o professor pedir desculpa somente por dizer o óbvio que só mulheres engravidam então quando eu, quando vocês aqui que acompanham esse canal e estão despertos dizem que o errado está se tornando certo e daqui a pouco a pessoa vai pedir desculpa por ser homem é um fato as pessoas disseram que o Fiuk fez isso no Big Lixo eu não vi, mas acredito vi matéria sobre isso vamos nessa aqui que é quentíssima 2 de 8 de 2021 um professor de medicina da Universidade da Califórnia UC nos Estados Unidos pediu desculpa aos seus alunos por dizer mulheres grávidas em vez de pessoas grávidas em sala de aula o episódio foi compartilhado pela jornalista Kat Renzog em um artigo publicado no site Substake The Body Waste pausinha aqui antes da gente continuar veja que é um professor de medicina meus irmãos justamente quem sabe que cada célula sua o teu código de DNA tudo teu cientificamente falando diz se você é homem ou mulher ponto final justamente ele que sabe disso pede desculpa o professor de endocrinologia enviou as desculpas por e-mail em um toque quase constrangedor como se estivesse acuado como se estivesse não, ele está acuado meus irmãos é porque infelizmente você sabe grandes portais de informação se eles não medirem também certas palavras mesmo aqueles que querem falar a verdade eu vejo esse pleno news como uma boa mídia mas até os caras sofrem também censura daqui a pouco se eles falarem o que tem que falar você coloca ali uma pesquisa e o site deles o portal deles vai lá pro rabo da gata entende irmãos? diversos assuntos se você pesquisar no google você vai perceber isso olha a continuação não quero que pense que estou de alguma forma tentando insinuar algo e se você puder me perdoar generosamente eu ficarei muito grato mais uma vez sinto muito por isso certamente não era minha intenção ofender ninguém a pior coisa que posso fazer como ser humano é ser ofensivo eu disse quando uma mulher está grávida o que implica é que só as mulheres podem engravidar e peço desculpas sinceramente a todos vocês disse o professor aí você pergunta desculpa por que meu irmão? que é isso cara? você disse o óbvio em seu artigo intitulado as escolas médicas agora negam o órgão biológico a jornalista expõe a intimidação que os professores tem sofrido nas universidades pois reconhecer a forma puramente biológica pode ser considerado transfóbico um estudante de medicina que contribui para o artigo contou sobre uma plataforma online no qual os alunos podem criticar palestras em tempo real sobretudo acerca dos termos de gênero uma professora chegou a chorar devido a censura dos alunos por ela usar os termos masculinos e feminino ainda de acordo com a estudante um outro professor foi alvo de uma petição porque chamou um homem transexual de homem se transformando em mulher aqui a matéria encerra como eu digo não dá para esperar muita coisa da mídia mas veja bem o que acontece aqui como sempre aconteceu em todas as escolas tem aquele professor sério tem aquele professor que é mais simpático e sempre tem um grupo de alunos até pela idade a fase que está atravessando não vai com a cara da pessoa cisma adolescente é assim eu infelizmente também fui adolescente digo até infelizmente porque eu também fiz isso com um professor muito bom que era o tal do Henry acho que foi o melhor professor que eu tive mas eu não gostava do cara e implicava com ele o tempo todo se você me perguntar por que eu fazia isso é totalmente ilógico se eu pudesse de alguma forma demiti-lo eu teria feito simplesmente porque não ia com a cara do cara adolescente é claro que não são todos mas boa parte tem essas imbecialidades e só vem perceber depois muito tempo na frente o que o cara estava tentando fazer e o que o cara realmente era então se aproveitando disso que agora estão criando essas formas de prejudicar o professor aqueles alunos com esse sentimento movidos por esse sentimento são usados por essas causas não que eles de fato concordem com isso aqui mas empurrados por um despeito vão lá fazem esse tipo de coisa denunciam o cara e as ONGs instituições que ganham muito dinheiro e ganham poder começam a ir pra cima destes profissionais é a mesma coisa não sei se eu soltei o vídeo da múmia pra vocês se não tiver soltado você vai ver o porquê ninguém combate mais essas teorias que são colocadas nas suas provas são questionadas em provas e você tem que ir lá saber o que é a teoria como se fosse uma verdade absoluta justamente porque grandes empresas exigem isso dos profissionais os que tem coragem pra questionar e bater de frente dizer olha isso aí não é correto não isso é apenas uma teoria cheio de furos como várias outras ah você pensa assim tá questionando a nossa teoria que nós temos aqui como verdade absoluta dá uma olhada qual grupo financeiro nosso tá doando dinheiro pra pesquisa desse cara vê quem é que tá patrocinando ele e cancela é simples assim a pessoa fica cancelada é a política do cancelamento então os profissionais estão acuados sim estão com medo eles vão forçar isso aqui de tal maneira veja que é uma coisa mundial aqui no Brasil já começou já foram pra cima aqui no Brasil existe uma verdadeira máfia instalada e você sabe que os nossos políticos são do pior tipo que existe no mundo vendidos se vende até por banana então meus irmãos já que é dessa forma o que a gente pode fazer despertar mais um as pessoas precisam parar de dizer ah esse assunto é tão incômodo que eu não vou nem falar que é tudo que eles querem pra implementar você vê um vídeo com esse tema aqui eu já notei que quando eu apareço por eu ficar muito sério e o meu tom de voz vocês veem que eu realmente me altero um pouco eles percebem entende irmãos e aí o vídeo já fica com menos alcance porque eu tô falando de forma muito séria passando uma seriedade do assunto muito grande então eu evito aparecer com esse tipo de assunto aí faço os vídeos comecei inclusive o canal fazendo os documentários colocando imagens e tal pra você entender ilustrar o que eu tô falando aí fica mais sério ainda também não passa aí é que não passa mesmo então eu tô recorrendo agora a gameplay pra ver se passa passeio no carro pra ver se assim a gente consegue falar desses assuntos porque existe uma censura da informação e o povo não está percebendo isso está permitindo que aconteça quando for tarde demais meu amigo estiverem sentindo o estalo do chicote nas costas aí não adianta reclamar eu vou ser o primeiro a dizer bem feito gado infelizmente né sendo realista nem isso dá pra fazer porque o chicote não só estala no gado estala na gente também quando o gado faz as suas cagadas infelizmente sobra pra todos meus queridos e nobres irmãos então você que entende isso você que não é gado compartilhe mostre pra mais pessoas nós só temos de fato uns aos outros e precisamos nos unir precisamos acordar mais pessoas mostrar essa realidade do contrário se você já acha que as coisas estão ruins prepare-se porque vai piorar muito outra coisa que a gente pode fazer também família além disso é apoiar pessoas profissionais seja da área que for que defende a família a moral e os bons costumes é preciso fazer isso não adianta você entrar na deles e não concordar por exemplo com o que uma Netflix faz e ficar assistindo dando audiência gerando dinheiro pra esses caras não adianta olha não seja extremista você não concorda mas assiste e o gado continua assistindo veja a Globo por exemplo o poder que ela ainda tem então meus irmãos eu quero inclusive testar essa família tem um artista aqui da terra muito bom esse é bom mesmo família não é uma caridade o que a gente vai fazer porque o cara tem talento ele se chama Betinho de Cachoeirinha ele canta com seu filho e ele fez uma música agora pro dia dos pais que é de arrepiar qualquer pessoa que tenha um mínimo de sentimento eu vou colocar um trechinho aqui pra você ouvir e sentir o link da canção completa do canal dele eu vou deixar aí na descrição mas primeiro escuta pra você ver do que eu tô falando olhando aquela estrela lá no céu como um presente de Papai Noé Deus te mandou pra mim através de um olhar uma paixão nasceu vindo do amor de sua mãe filho você está aí papai eu agradeço tudo a você por cuidar de mim e me ajudar a viver te amo demais quando você sai para viajar papai peça a Deus pra lhe abençoar na sua viagem enquanto você vai eu cuido de mamãe papai seu sucesso pra mim é meu sonho quero que saiba te amo de verdade e pra criar vocês eu já dormi na rua já me abracei com o céu e a lua me acariciaram de muitas saudades é por vocês que eu luto e que trabalho tanto filho não tem riqueza nem dinheiro no banco pra mim ter vocês é minha felicidade a pessoa que não se emocionar com uma música dessa é porque já foi corrompido pelo sistema no mínimo eu quero inclusive agora testar a força dessa família ver se realmente tem pessoas aqui despertas que entendem a nossa luta ou que só faz de conta assiste isso aqui como entretenimento a gente tem que bater no mínimo mil inscritos lá meus irmãos então eu peço a você é pedido meu que você vá lá o nome do canal é Betinho de Cachoeirinha e Nobinho ele tá com 66 inscritos nesse momento que eu tô fazendo o vídeo link na descrição vai aparecer aí no final também se inscreve irmão é dessa forma que a gente pode mudar as coisas se uma pessoa faz uma música desse nível cheia de sentimentos valorizando a família a relação entre pai e filho principalmente no momento desse que tanta coisa ruim aconteceu nas famílias brasileiras justamente entre pai e filho bem próximo do dia dos pais é o inimigo mostrando agindo na vida das pessoas e aparece uma música dessa e essa família não apoia realmente não vale a pena a gente continuar com esse trabalho sinceramente eu digo isso pra vocês então quem me conhece aqui já sabe que eu ando bem cansado e eu peço isso a vocês vão lá se inscrevam em peso família porque vale a pena tá certo eu vou ficando por aqui a gente volta amanhã se assim o piador permitir um abraço e seguimos juntos agora deprisa já quase estamos não 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 segue segue não 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 Tchau, tchau.